Após anos de ataques virtuais sem precedentes, um esforço internacional está em curso para combater a ação de hackers. Quadrilhas cibernéticas estão sendo presas em diversos lugares do planeta. Mas na Rússia, alguns dos acusados de serem os principais criminosos do mundo virtual encontram liberdade e segurança, já que o país historicamente ignora acusações e protege supostos hackers, alguns dos quais são acusados de terelos próximos com os serviços de segurança russos. Alguns deles vivem como milionários, sem se preocuparem com a possibilidade de serem presos, mas forças de segurança do Ocidente querem encontrá-los para responsabilizá-los pelos crimes dos quais são acusados.